Música Olá galera do Bonsai, sou de Minas, Jogos Neger falando para mais um vídeo e está de volta o quadro Minha Árvore e Sua Opinião depois de muitos pedidos e muita espera estamos voltando com o quadro e presta atenção como que vai funcionar esse quadro e o que é este quadro você que não conhece esse quadro Minha Árvore e Sua Opinião é um quadro onde eu pego as fotos da sua planta, analiso e dou o meu feedback é um quadro muito interativo e ajuda o crescimento não só de quem está participando do quadro mas também de todas as pessoas que estão assistindo ao vídeo por que se chama Minha Árvore e Sua Opinião? essa é uma homenagem que eu presto e prestei ao Mário Ageleal do Fórum Ateliê do Bonsai, que lá tinha uma parte do Fórum que se chamava Minha Árvore e Sua Opinião quem aí é da velha guarda, quem é um pouco mais das antigas vai se lembrar muito bem dessa parte do Fórum Minha Árvore e Sua Opinião enfim, vou pegar as fotos e toda a ficha técnica que a pessoa que está participando do quadro passou para mim vou fazer uma análise muito interativa, passando aí possibilidades e melhorando também o que precisa ser melhorado na planta ok? então vamos lá, hoje nós vamos ter duas plantas participando deste quadro nós vamos ter aqui a Caliandra do Leandro e o Rezedá do Leonardo ficou até bacana né? os dois participantes do nosso quadro hoje Leandro e Leonardo e você já deve estar se perguntando Diogo, como que eu faço para participar desse quadro? no final do vídeo eu vou estar dando todas as explicações para você participar deste quadro caso seja de seu interesse beleza? e já friso desde já que este quadro se você decide entrar para esse quadro você está aí querendo uma opinião sincera né? e direta sobre tudo que precisa ser feito ou mudado na sua planta vamos dar uma olhada começando aí pela Caliandra do Leandro dando aí esse feedback e lembrando também que esses dois participantes que estão aí ingressando no quadro agora de primeira são alunos da escola de bonsai então eu vou estar fazendo essa divisão uma vez alunos da escola e outra vez os inscritos aqui no canal que ainda não estão aí participando da escola beleza pura? então vamos aí agora dar uma olhada aí começando pelo Leandro vamos começar olhando por alto as fotos que o Leandro mandou aqui da sua Caliandra ok? olhando por alto no finalzinho aqui vai ter o texto com o feedback aqui eu acredito que foi o início desta planta aqui então bora lá e aqui o Leandro vem nos relatar para minha árvore sua opinião meu nome é Leandro eu sou iniciante no bonsai ganhei esta Caliandra há quase 3 anos desde então passou por 2 vasos mas veio sendo mantida só na terra recebendo esterco de aves como adubo é uma planta alta mas com galhos baixos e meio quase sem nada vários ramos na ponta uma cicatriz enorme também na base tem uma radialidade nas raízes mas está escondida no substrato gostaria de saber sua opinião como melhorar essa planta observação pode descer a lenha que a bichinha está só o pó então vamos aqui pessoal começar a analisar cada foto como o Leandro mesmo disse está na terra pura e realmente está só o pozinho da rabiola para uma planta com 2 anos se fosse sido cultivada em um substrato adequado estaria muito diferente essa planta aqui dá para a gente notar que está lacrado o substrato aqui da nossa planta realmente tem muitos ramos trabalháveis nessa planta uma terra pura embora tenha conseguido boas raízes essa terra dificulta muito a absorção de nutrientes da planta ok? e muitas vezes também temos plantas altas assim e principalmente quem está começando não tem aí uma noção nossa por onde que eu vou começar o que que eu vou fazer na minha planta veja só o tamanho a altura da planta o que que nós precisamos ganhar aqui nesta planta para fazer o bonsai precisamos ganhar proporção e para a gente começar a gerar uma proporção nesta planta aqui precisamos escolher um caminho e a partir daqui deste ponto já podemos aqui começar a escolher este caminho mas a primeira coisa de tudo tá? a primeira coisa de tudo que precisamos fazer aqui é melhorar este substrato melhorando este substrato que nós estamos vendo aí que está um barro puro toda a planta vai melhorar vocês estão vendo aí que está só as brotações só nas pontinhas das folhas até a aparência a coloração do tronco da planta não está legal então a melhora deste substrato vai melhorar a minha planta como um todo e vai melhorar também a resposta que a planta vai me dar com as intervenções que eu preciso fazer nela e também neste transplante se pode lavar todas essas raízes vai tirar ela vai escarificar o barro e vai pegar a mangueira lavar mesmo as raízes e colocá-la em um vaso maior para que ela possa se desenvolver mais caso eu queira começar a gerar ganhos e dependendo também do tamanho do bonsai que o Leandro quer alcançar se ele quer desenvolver a sua planta mais ganhar mais tronco etc ela vai para um vaso maior agora se ele já quiser começar a imprimir e colocar a proporção neste material que ele está aí também existe as possibilidades vamos voltar para as fotos e analisar as possibilidades da planta muito importante isso que eu vou dizer feito o transplante a minha planta vai precisar passar por um tempo por exemplo em setembro eu fiz o meu transplante e a minha planta vai se recuperar por mais ou menos uns 40 dias após esse transplante para fazer alguma intervenção porque ela precisa melhorar essas folhas essa coloração e essa brotação ok? primeira coisa vamos dizer assim que ele já quer começar a trabalhar uma planta pequena aqui aqui ó eu tenho algumas opções ok? aqui eu tenho este tronco e este tronco que eu posso fazer aqui uma aramagem ok? vou estar aramando estes dois galhos aqui aramando estes dois galhos eu vou estar colocando um mais acima ok? inclinando o outro mais aqui e vou partir com as ramificações destes meus galhos a partir deste ponto aqui ok? deste ponto aqui eu vou sair ramificando os meus galhos com isso eu já vou estar conseguindo aqui fazer uma pequena planta com uma bifurcação por enquanto parece que não está dando para ver nada vamos ver se eu consigo aqui melhorar um pouco esta questão mostrando por aqui depois eu tento melhorar um pouquinho minha planta aqui aqui ó esta bifurcação será ficada desta maneira aqui e a partir das ramificações fazendo uma planta aqui ok? aonde está o azul ali ó não existe aqui seria uma das minhas plantas vamos novamente aqui ó minha planta aqui ok? este galho foi ramado um pouco mais adiante e este aqui foi ramado um pouco mais acima também certo? e a partir destes dois galhos é que eu vou estar aqui ó gerando todo o restante da minha bifurcação assim claro né? esta parte aqui ó vai ser podada essa parte para cima aqui vai ser decepada neste local aqui eu me esqueci de mencionar e todo o restante da minha planta será feito a partir destes dois galhos aqui ó com isso gerando conicidade e proporção a partir do tronco e do meu primeiro galho aqui construindo a copa em cima disso aqui vamos ver aqui mais uma possibilidade de criação que nós podemos fazer nessa planta vamos ver aqui mais algumas fotos uma coisa que também é importante é a questão do quanto estes galhos estão compridos ó dá uma olhada as ramificações começam lá na frente então ao aramar este galho também vai ser preciso o que? vai ser preciso uma poda aqui ó para que essas bifurcações comecem a partir do ponto ok que eu fiz esta poda porque não vai dar para trabalhar essas ramificações muito na ponta a não ser que eu queira né fazer um bonsai do tamanho dessa planta aqui o que vai ser gerado aí muitos e muitos anos para ganhar uma proporção em cima de um material deste tamanho uma outra possibilidade para esta planta aqui seria o seguinte a eliminação deste galho mais baixo ok nós eliminaríamos ele e faríamos aqui tentaríamos né fazer um ereto formal uma planta de tronco único dominante ou seja pegaria esses galhos existentes na minha planta como por exemplo este aqui ó eu pegaria este galho e colocaria ele aqui levemente na vertical abaixo este aqui também levemente na vertical abaixo este aqui também e geraria a minha planta desta maneira aqui ó com uma altura limite para não ficar uma coisa muito grande uma altura limite aqui esta parte de cima seria descartada ok e a partir e a partir disso aqui daria para a gente continuar o nosso projeto deixa aqui deixa eu ver se dá as limitações do celular aqui também para poder fazer estudo é um pouco baixo né por que eliminar este galho aqui porque ele está muito perto da minha base ok então aqui ó formaríamos os patamares da nossa planta construindo também aqui galhos de fundo ficando com essa triangulação na minha planta aqui também seria uma possibilidade para esta planta ok existe também outras possibilidades porque a partir do momento que conseguimos trabalhar com as linhas tudo fica mais fácil como por exemplo é eu acredito que por aqui não vai dar deixa eu ver se vai dar de outra maneira aqui deixa eu ver deixa eu ver aqui vamos tentar editar nossa planta por exemplo aqui cortar aqui inclinar vamos aqui ó inclinar a nossa planta ok também é uma possibilidade aqui ó da gente poder ganhar um movimento no tronco certo aqui nós ganhamos aqui este movimento aqui ó certo mas nós precisamos escolher os caminhos mais fáceis porque a partir disso aqui se eu quiser aqui ó aramar este galho aqui dando até uma inclinação maior eu poderia até sair com minha planta aqui para um estilo moioge ok mas não é isso que eu quero no momento e fica aí para vocês agora essa explicação e esse feedback aí da planta do leandro essa foi a análise e os conselhos para a planta do leandro ok se você também quer opinar ou dar alguma dica na planta do leandro pode deixar aí nos comentários fala aí alguma coisa que você acha que poderia ser feito ou não mas vocês viram que existe um mundo de possibilidades quando nós estamos assim com uma planta mais bruta é importante irmos refinando essa visão escolhendo cada vez mais o caminho melhor porque não adianta às vezes eu querer igual vocês viram a questão do moioge de fazer o moioge com a planta seria possível sim mas a planta me mostra outros caminhos que dá para ser mais fácil para poder construir o meu bonsai a partir daquele ponto mas lembrando primeira coisa gerar saúde nessa planta com um bom substrato e uma boa adubação para que quando ela estiver respondendo ela vai ficar até com o tronco mais macio porque provavelmente só de olhar na planta eu já sei se ela está com o tronco rígido ou não porque que ela fica mais macia quando tem um fluxo de seiva maior na planta ela fica aí mais macia as calinandas tendem a ficar enrijecidas quando estão sem saúde primeira coisa transplante para gerar saúde vamos agora analisar a planta do Leonardo vamos dar uma olhada no resedá do Leonardo e também dar o nosso feedback e a nossa opinião na planta do Leonardo vamos aqui dar uma olhada no resedá do Leonardo algumas fotos aqui para vocês e é isto aí vamos dar uma olhada aqui também no feedback do Leonardo em relação a planta espécie resedá substrato terra para vasos e floreiras e pedrisco de rio adubação bocache torta de mamona e osmocote histórico planta botida por estaquia com mais ou menos um ano e meio de condução o trabalho em madeira morta foi feita no início de 2022 então vamos aqui dar uma olhada na planta do Leonardo alguns entalhes em madeira beleza aí um pouquinho dando uma olhada no substrato é uma planta que aparentemente está bem enraizada não sei quando foi tirada esta foto mas provavelmente este resedá deve estar estacionado e não deve estar com as folhas tão verdinhas assim mas olha que interessante já desta planta aqui nós podemos ver o que já um movimento na planta aqui nós temos um movimento na planta aqui nós vemos um gin já feito um gin na planta aqui um outro trabalho na madeira feito aqui também e a minha planta segue uma coisa que eu gostaria de frisar essa questão aqui de suculentas no substrato não é interessante às vezes ficar não bom cada um vai conduzindo as plantas às vezes ele quer só estar mantendo as mudinhas vivas ali eu não sei mas deixa para ficar interessante não ficar assim não cultivar outras plantas no mesmo substrato porque eu já vou dar uma dica aqui que é o seguinte para o leonardo se ele retirar essas suculentas agora não é a hora mas quando chegar em setembro primeiro se a sua planta estiver totalmente tomada por raízes este substrato aqui você já vai fazer um transplante nela para um vaso um pouco maior fazendo a escarificação essa planta ela não vai engrossar muito porque ela não vai engrossar muito porque o engrossamento do resedar em vaso é muito lento muito lento mesmo tanto é que a gente precisa é interessante essa questão de fazer bolsai de resedar a partir de estacas mais grossas quando nós pegamos uma estaca ou tiramos uma muda é legal a gente já pegar fazer a estaca e a muda a partir da grossura que nós queremos porque aí o que acontece nós vamos trabalhar somente a questões de galhos ramos e folhas na nossa planta a grossura já está impressa aqui nós já ganhamos essa planta que eu já falo desde já que ela está interessantíssima para fazermos um literate ah Diogo mas você não pode fazer um literate um resedar se a planta é da pessoa e principalmente se é minha a gente faz aquilo que a gente gosta e quer beleza pura então vamos lá ela já tem aqui uma curva interessante uma conicidade suave dessa parte aqui para essa aonde já começa aqui a afinar a partir do meu segundo plano da minha segunda troca de grossura então ela tem essa conicidade suave daqui para esta curva aqui ela já vai me gerar para o que aqui já mais uma conicidade suave eu vejo aqui a princípio né uma interessantíssima aqui para um literate como que seria feito esse literate ó muito fácil eu seguiria com a minha planta a partir daqui ok ó com essa curva aqui continuaria aqui eu já tenho uma bifurcação ok seguiria com essa aqui ó bifurcando claro vai haver podas aqui ó aonde nós vamos bifurcar este galinho aqui que nós estamos vendo aqui eu trabalharia ele um pouquinho ok porque ele entraria aqui ó bifurcando nessa parte de cima ok aqui também continuaria se bifurcando em processos de poda beleza vamos aqui dar uma colorida no nosso tronco para a gente não perder muito o fio da miada ok dar uma olhada aqui como que está ficando a nossa planta aqui ó praticamente aqui nós vamos ter aqui praticamente né em teoria é três mais ou menos três patamares aqui ramificados lembrando galera que às vezes a gente está fazendo esse desenho aqui mas isso aqui é uma questão de anos de trabalho ok aproximadamente que três ou quatro anos de trabalho para fazer essa construção aqui existe aqui a possibilidade também de que de talvez construir mais uma copa aqui ó certo criando aqui ó mais algumas ramificações aqui ok fazendo aqui formando opa o que que eu fiz aqui ó que legal não sabia que dava para fazer assim olha senta aqui perto de mim quem já viu o Muxu assistiu o desenho do Muxu na Mulan então vamos lá é beleza aqui né então aqui em cima mas de novo de novo carma aí galera e o interessante é que não dá para me fazer corte neste modo de gravação então vai sair isso aí que vocês estão vendo mesmo então vamos lá faria aqui mais uma copa ok nesta questão aqui e seria isso aqui uma das partes da planta aqui para a gente poder construir este literate mas temos a opção de não ficar com essa parte de cima aqui ó vamos voltar essa parte de cima aqui que eu fiz ok beleza pronto 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 então ficaríamos somente com esta parte aqui tudo isso um processo longo tá ok com isso também a minha planta ganharia um pouquinho de calibre de tronco aqui neste ponto aqui eu daria para quem sabe também fazer mais um gin nessa planta vamos agora enxergar mais uma possibilidade de criação eu acredito que as possibilidades de criações aqui estão mais naquela foto que a gente viu mesmo ok vamos aqui ver se dá para a gente ver mais alguma coisa não mas também existe a possibilidade de fazermos uma copa a partir deste ponto aqui ó caso seja da vontade do Leonardo também existe a possibilidade de trabalhar com essa bifurcação aqui ó tá vendo essa bifurcação dá também para trabalhar a partir disto digamos mas como assim Diogo aqui eu vou construir ó mais algumas ramificações o Rezadar é uma planta interessante para poder ramificar ok uma poda feita aqui certo vai fazer com que minha planta emita alguns brotos aqui também então como que seria isso eu trabalharia algumas ramificações a partir deste ponto aqui também ok e trabalharia com as ramificações que a minha planta emitiria por aqui formando aqui uma copa arredondada também seria uma das possibilidades ok gerando aqui uma copa mais arredondada neste sentido aqui mas eu ficaria com o literate com certeza aproveitando este galho longo com alguns anos de trabalho ok também daria para aproveitar aqui a flexibilidade deste galho com cuidado quem sabe trazer essa planta aqui eu tenho até aqui uma plantinha que eu acredito que muita pouca gente conhece essa planta que eu vou estar mostrando para vocês agora finalizando o vídeo e falando para vocês como participar deste quadro caso você queira para poder falar um pouquinho desta questão de literate eu tenho aqui um humus configurado em um literate deixa eu mostrar pertinho para vocês aqui é uma planta que está com sua planta com sua copa já bem triangular ainda precisa passar por alguns refinamentos era uma planta que estava muito mal cuidada quase morta então eu resolvi trazê-la para perto e cuidar dela direitinho ok está aqui um humus configurado nesse estilo literate e ainda vamos ver ele muito mais lindo do que nós estamos vendo aqui neste vídeo ok então fica essas dicas para você Leonardo sobre o seu resedar lembrando que o que nós vemos aqui neste quadro são nortes cabe ao dono da planta seguir ou não e serve também como uma maneira para despertar a visão em você ok se você quiser também deixar alguma opinião para a planta do Leonardo convido você a estar comentando aí também agora para quem quer participar deste quadro minha árvore e sua opinião para que ele cada vez se torne melhor e mais completo primeira coisa este quadro não é novo no canal ele já existia né por que que eu parei com esse quadro porque eu não dava conta e realmente não dou conta quando eu falo assim manda foto para o quadro aí muita gente mandava eu passava ali o link do meu whatsapp e as pessoas mandavam galera dava trezentas quatrocentas quinhentas fotos e vídeos que as pessoas mandavam e infelizmente eu não dou conta de atender todos todos e não tem memória de celular também que aguenta quem me dera né se eu pudesse fazer uma mágica e poder atender todos eu ficaria muito feliz com isso ok mas então Diogo como que eu vou poder participar então vai ser feito o seguinte você precisa me seguir no instagram para poder participar porque no instagram eu vou estar fazendo uma postagem ok e nessa postagem vai ser feito um sorteio para você participar deste quadro minha árvore e sua opinião caso você tenha interesse e queira participar desse quadro então eu faço uma postagem e digo assim por exemplo para a pessoa comentar lá quero participar do quadro minha árvore e sua opinião ok aí vai ser feito um sorteio vamos dizer assim de umas cinco pessoas ou quatro pessoas vai ser feita uma análise da planta porque talvez eu consiga fazer a cada quadro às vezes duas plantas três ou até cinco plantas dependendo da análise que pode ser feita para cada planta ok então fiquem ligados no instagram me sigam lá no instagram que em breve vai estar sendo feita uma postagem lá e vai ser feito um sorteio de algumas pessoas o sorteio também vai estar sendo publicado no instagram para participar deste quadro minha árvore e sua opinião ficou alguma dúvida quer saber de alguma coisa deixa aí nos comentários também e espero muito que esses feedbacks dados essas análises feitas das plantas possa ajudar vocês também a enxergarem possibilidades para as plantas de vocês e serem felizes no cultivo do bonsai a primeira pessoa que você tem que agradar ou alegrar no bonsai é você dentro da sua da sua criação das possibilidades daquilo que você faz você precisa estar satisfeito primeiramente com as plantas que você está cultivando ok sabe aquele negócio assim para a gente amar o outro a gente precisa amar a si próprio primeiro então para que a minha planta agrade outras pessoas primeiramente ela vai precisar agradar a mim a partir do momento que eu estou me agradando que eu estou me expressando de maneira honesta essa minha expressão e o meu cultivo também vai poder agradar outras pessoas beleza deixa seu joinha no vídeo se inscreva em nosso canal se você não é inscrito me siga lá no instagram bonsaiço de minas abraço fraterno até o próximo vídeo tchau